Olá, meu nome é Tâmara e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje viemos aqui em Leiria dar uma volta na cidade e comprar algumas coisas. Chegamos aqui na Decathlon e depois vamos almoçar por aqui. É um restaurante japonês que fica aqui na frente da Decathlon, o Naruma, a gente gosta muito e a gente vai comprar algumas coisas e almoçar por aqui e eu vou mostrar tudo para vocês. Estamos aqui, compramos algumas coisas e viemos dar uma volta por aqui. Tem umas coisas bem legais aqui na Decathlon, bastante coisa e viemos comprar umas coisas específicas, mas depois eu mostro para vocês. E agora vamos para um outro, vamos ver se a gente consegue ir na Rádio Popular. Já compramos as nossas coisas e estamos saindo aqui. aqui no shopping de Leiria e viemos agora aqui na Vortem. lá na Rádio Popular a gente não achou, meu marido está querendo um fone de ouvido novo e na Rádio Popular não achamos. Estamos aqui na Vortem para ver se a gente acha. Estamos parados aqui na pastoralização, aqui do lado tem o cinema, perto da FNAC. Esse shopping é igualzinho. Tem aqui o restaurante, está com a promoção de almoço R$8,95 e a gente já comeu aqui nesse rodízio de pizza, esse restaurante é muito bom e sentamos aqui um pouquinho para descansar, paramos aqui no shopping, daqui a pouco nós vamos almoçar, o restaurante ainda não está aberto e fomos no continente, passamos na Vortem, passamos na Rádio Popular, não achamos o fone, mas compramos algumas coisas ali no continente e já já quando estiver no restaurante eu mostro para vocês. Um restaurante esse aqui da Roma, olha como está bonitinho aqui. bem lindo o restaurante e a gente gostou muito do rodízio aqui. Também aqui está o carnápio, o babaroma e os valores. Pela qualidade da comida a gente acha que isso vale a pena. a gente acha que isso vale a pena. Chegou aqui os nossos primeiros pratos, camarão, salmão, salmão e também pedimos um branco para acompanhar. Começando. Chegou também, aqui em Vortem, que a gente também ama. que a gente ama. Chegou também. E chegamos aqui em casa e vou mostrar para vocês o que a gente comprou lá na Becaton. São itens para a nossa próxima viagem, a gente vai fazer uma viagem aqui em Portugal mesmo e eu vou mostrar para vocês. E aqui pessoal, nós vamos acampar e compramos essa barraca aqui da Quechua. é uma barraca para três pessoas. Deixa eu mostrar aqui mais pertinho para vocês. Tem a facilidade de instalação, na verdade, de montagem de dois segundos. E a gente não vai abrir, vai deixar aí do jeito que está. Vai deixar para quando a gente estiver lá. A gente vai, antes da nossa viagem principal, a gente vai testar em alguns lugares aqui perto de casa. Vai tentar acampar em alguns lugares perto de casa para ver se dá certo. A gente é viajante de primeira viagem nesse quesito. A gente nunca acampou. E aí é uma barraquinha assim. Assim que a gente for montar pela primeira vez, eu mostro para vocês. E a gente comprou essa daqui justamente porque era mais fácil para poder montar, não é? E aí é isso. A gente vai ver se funciona, se vai dar certo. Além da barraca, a gente comprou um colchãozinho inflável que tem um colchão. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Assim que a gente enche, eu mostro para vocês nos próximos vídeos. Eu tenho 1,90 por 1,40. Meu esposo tem 1,90 eu acho. Ou até um pouquinho mais. E aí a gente pegou essa daqui porque a barraca, ela tem o tamanho é 2,10 por 180. A gente viu ela montada lá no stand da Decathlon e achamos super grande. E compramos o colchão um pouquinho menor para poder ter um pouco mais de espaço dentro na barraca. Vamos ver se dá certo, se funciona, se é confortável, se não é. E aí a gente comprou esse, é para encher, né? Para encher o colchão de ar. É aquele que é assim, você só pisa, né? Pisa aqui em cima nessa base e vai enchendo o colchão. Essa zoada aqui no fundo é a máquina de lavar. E compramos isso aqui. É uma luzinha, né? Olha, bem legalzinho. É da Casual também, essa marca. E ele tem aqui a entrada USB, veio com o cabinho USB para carregar. A barraca foi 90 euros. O colchão foi 26, eu vou pegar aqui a fatura e já falo aqui os valores. A bomba aqui, né? Esse negócio de encher foi 9. E esse daqui era para ser 19 euros, se eu não me engano. É o que tinha marcado lá. Tinha uns outros mais baratinhos, só que não tinha USB e a gente queria sim USB. E é isso. Essas são as nossas comprinhas lá na Decathlon para a nossa próxima viagem. E é isso. É a nossa primeira vez acampando. Então, a gente não comprou muita coisa. Isso aqui é o básico do básico para começar a acampar. E depois quando eu abrir tudo, a gente encher o colchão, abrir a barraca que eu mostro para vocês nos próximos vídeos. E com o tempo a gente quer acampar mais. A gente vai ver se vai ser uma boa experiência para a gente ou não. E se for, a gente vai começar a investir em outras coisas, em outros equipamentos. Em travesseiro, em outras coisas que podem nos ajudar a deixar a viagem um pouco mais confortável. Se vocês têm dicas aí para a gente, deixe dicas sobre como é acampar e o que a gente precisa comprar mais coisas que vai ajudar aí nessa nossa nova vida de camping. E é isso. Obrigada por assistir. Não deixe de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.